Boa noite, queridos irmãos, amados amigos, bem-vindos ao canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Estamos aqui para apresentar mais uma vez o nosso programa chamado Celebrando a Recuperação. Eu e minha esposa somos líderes desse ministério na Quarta Igreja. E hoje louvaremos o Senhor junto com o casal Leonardo Leal e Sara Alves. São os filhos do irmão José, são filho e genro do irmão José e da irmã Ivete. E depois teremos a ministração com o pastor Lúcio Paulo, que vai falar sobre depressão vencendo a amargura. Então, não percamos esse momento de encontro com a Palavra de Deus. Eu gostaria de orar por eles. Pai amado, Pai querido, muito te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Pai, de podermos falar contigo. E abrir os nossos corações para falar com o Senhor. Ó Deus amado, obrigado porque tens nos guardado, nos protegido, mesmo diante das dificuldades, ó Pai. Tenhos feito vencedores no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela Quarta Igreja. Obrigado, Senhor, porque temos como alvo a cruz de Cristo. E temos como ajudador o Espírito Santo em nossos corações. Agora, Senhor, te peço que abençoes o casal que vai louvar junto conosco. O pastor Lúcio, que vai trazer essa ministração, que vai trazer essa reflexão, que muito possa enriquecer os nossos corações. Esteja com eles, ó Pai, que eles possam ser guiados pelo Senhor, para tudo aquilo que for dito, seja para a honra e glória do teu nome. É no nome desse Filho Jesus, que é teu nome sob todo nome, é que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Seja bem-vindo a um dos nossos encontros do Celebrando a Recuperação. Eu sou o Lúcio, um filho amado de Deus, a enésima potência, e eu posso dizer com certeza a você que se existe alguém que é amado por Deus, este alguém sou eu. E não consigo acreditar que haja outra pessoa tão amada por Deus quanto eu. Nesta noite nós vamos pensar um pouco sobre espiritualidade e a questão da depressão. E nós vamos pensar sobre isso a partir de um ponto de vista bíblico. A partir da visão de Deus quanto aquilo que pode provocar, ou aquilo que pode levar a uma vida de depressão. Dentro da visão da palavra de Deus. Eu quero dizer pra você que a minha preocupação hoje não é tratar deste assunto, nem como dentro de uma abordagem psicológica, nem tampouco numa abordagem clínica. A nossa preocupação é tão somente lidar com esta experiência a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Como a Bíblia trata este assunto. E dentre estas causas, dentre estes problemas que podem trazer a depressão, existe algo que a Bíblia fala que é a falta de perdão, que conduz a algo chamado amargura, ou raiz de amargura. E hoje nós vamos lidar um pouco com isso, conversar um pouco sobre estas características, aquilo que leva a vida a ter raízes de amargura, aquilo que leva-nos a viver uma vida de perdão, um processo do perdão. E eu quero te convidar então a pensar sobre isso a partir de um texto da palavra de Deus, que encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versos 14 e 15. E que nos diz o seguinte, Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu quero começar dizendo que é importante a gente definir quais são os princípios mais importantes que nós temos dentro da visão bíblica acerca do perdão. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que perdão não é um sentimento, é uma escolha. Ou seja, você não perdoa porque sente que deve perdoar. Alguém que foi abusado, alguém que foi violentado, alguém que foi traído, alguém que foi humilhado, dificilmente ou seria impossível sentir o desejo de perdoar aquele que lhe fez ou lhe causou este dano. Por isso a Bíblia parte do princípio de que não é o sentir que devo perdoar que deve nos dirigir ao perdão, mas o que deve nos levar ao perdão é a escolha de querer perdoar. Então a primeira coisa que a gente aprende dentro da visão bíblica é que perdoar é uma questão de escolha. Nós escolhemos perdoar ou nós escolhemos não perdoar. Segundo lugar, perdão não é uma sugestão dentro do contexto bíblico, é um mandamento, é uma ordem que deve ser obedecida. Quando nós lemos, por exemplo, Colossenses, no capítulo 3, verso 13, nós vamos encontrar lá o seguinte, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então é uma ordem, é um mandamento. O desejo de Deus para nós é que nós entendamos que perdoar perdoar é algo que Ele nos manda fazer, além do fato de que Ele nos dá condições para fazer. Terceiro lugar, perdão é unilateral, independe da atitude do outro. Você não perdoa porque o outro lhe pediu perdão. Você não perdoa porque o outro merece ser perdoado. Você não pode perdoar porque simplesmente você chegou à conclusão de que aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe feriu, aquele que lhe traiu está agora em condições de ser perdoado. O perdão é uma decisão sua, uma decisão única e exclusivamente nossa. Nós é que decidimos perdoar ou não perdoar, independente daquilo que nos foi feito ou daquilo que a pessoa está fazendo após o mal que nos causou. É uma questão unilateral, só depende de nós. Quarto lugar, perdoar não é esquecer. Perdão não é amnésia. Perdão não é uma atitude que leve-nos a uma situação de loucura, de falta de ciência da vida. Não é uma forma de lidar com a vida como se tivéssemos alguma falha mental, ou que tivéssemos Alzheimer, ou que tivéssemos similidade. Não. Perdão é a capacidade de viver após um trauma sem se deixar sofrer pelo trauma que lhe foi causado ou pela pessoa que lhe causou o trauma. É quando a gente é capaz de lembrar da dor que nós um dia sofremos, ou da ferida que nos foi causada, sem que isso continue a nos causar dor. Então, quando nós perdoamos, não significa dizer que nós esquecemos o dano que nos foi causado, mas é que nós superamos a dor causada por este dano, e por isso podemos conviver com a pessoa que nos feriu, e conviver com aqueles com os quais um dia nós tivemos dificuldades relacionais, ou que sofremos algum tipo de trauma. Além disso, perdoar também não é fingir que não foi ferido. Se existe algo que é contraproducente quando se fala em perdão, é negar a ferida, ou negar a dor causada pelo trauma, pela acusação, pela pessoa que nos feriu. Quando nós negamos isso, nós não tratamos aquilo que nos feriu, e a tendência dessa ferida é continuar crescendo dentro de nós, nos levando àquilo que é a amargura. Então, não fingir, ou fingir que não fomos atingidos, fingir que não fomos feridos, ou fingir que não fomos machucados, não traz o perdão, ou não traz alívio, ao contrário, aumenta a dor daquilo que nos feriu. E por fim, perdoar é evidência da graça e da misericórdia de Deus em nós. Significa dizer que o verdadeiro perdão é algo que acontece quando nós somos, de alguma forma, atingidos, ou alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E é bom definir esses dois termos. Graça é aquilo que nós damos a quem não merece receber. Misericórdia é aquilo que nós deixamos de dar àquele que merece receber. Então, quando nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, é aí que nós começamos a viver a experiência de perdoar o outro. Além disso, é bom entendermos que o perdão, ele não é instantâneo. O perdão é um processo. E é bom que a gente saiba que o falso perdão, ou o perdão superficial, é a porta que vai nos conduzir à amargura, ou a uma ferida ainda mais profunda pelo mal causado. Então, não trate o perdão como se fosse alguma coisa superficial, alguma coisa leviana, algo momentâneo, que alguém chega e causa uma dor tremenda, e chega para você, me perdoe, e você, ah, a gente está perdoado. Não, o perdão é um processo. E esse processo tem algumas fases. Por exemplo, a primeira destas fases é a indiferença. é negar que aquilo que nos feriu, de fato, nos fez mal, nos machucou, nos traumatizou. A primeira atitude nossa é nos colocarmos acima daquilo que nos atingiu. Ou então, negar que aquilo que nos atingiu, de alguma forma, nos feriu profundamente. Então, o primeiro passo, a primeira fase para o processo de perdão acontece negando que, de fato, o mal que nos foi feito nos machucou. A segunda etapa disso é a raiva. É quando nós começamos a sentir raiva. E é bom que a gente saiba que a raiva é melhor do que a indiferença. Porque a raiva demonstra que, de alguma forma, nós estamos lidando com o outro. A indiferença é quando nós negamos a existência do outro. Então, aquele outro que nos feriu, ele existe. A raiva começa a nos dizer que aquela pessoa que nos machucou, de alguma forma, ela tem algum significado, alguma importância para nós. E nós começamos a lidar com isso, com a raiva, por quê? Porque no momento que nós lidamos com aquilo que nos feriu, surge muitas vezes a culpa. Nós achamos que, de alguma forma, nós fomos culpados por aquilo que nos foi feito. Nós acreditamos que, de alguma maneira, nós demos brecha para que a pessoa fizesse aquele mal conosco. Então, isso começa a nos trazer raiva. A terceira coisa que vai acontecer, melhor, é o conflito. É neste momento que a gente começa a lidar com a raiva e com a necessidade do perdão. E nós entramos em conflito, porque existe em nós o desejo da justiça. O coração humano existe o sentimento de que todo mal deve ser pago ou deve ser retribuído. O sentimento do olho por olho, dente por dente, esse sentimento continua dentro de nós. Então, quando nós entramos nesse aspecto, que é o aspecto do conflito, é porque existe a raiva do mal que nos foi feito e existe agora o desejo de começar ou tratar isso de uma outra maneira. Depois vem o sentimento de frustração. É quando nós percebemos de que a raiva ou o sentimento de dor, de angústia, o sentimento de rejeição à pessoa não adiantou, não mudou a realidade, não tratou do assunto, não levou-nos a um outro patamar. A gente continua sofrendo a dor. E aí é preciso que a gente entenda que a nossa autojustiça, nossa autojustificação ou desejo de justiça para com o outro não resolveu a situação. E aí a gente começa a se sentir frustrado. Depois vem o processo da aceitação. Aceitação de que de fato aquilo nos machucou, que aquilo que foi feito nos causou um grande dano, que nos trouxe raiva, que nos trouxe um sentimento de menos-valia, que levou-nos a uma situação de olhar para aquilo que nos fizeram com um sentimento ruim, que nós temos esses sentimentos em nós. E aí a gente começa a aceitar tudo isso e a gente começa a lidar ou a construir aquilo que é a realidade do processo do perdão ou do caminho para liberar o perdão para aquele que nos feriu. Após isso vem a paz. Quando nós de fato vamos entregar ou de fato abrimos mão da nossa justiça e acreditamos em que a graça de Deus que é o favor e merecido pode ser concedido àquele que nos feriu. Depois vem a memória cicatrizada, ou seja, eu lembro mas não sofro, eu lendo mas aquilo não me fere mais, eu não tenho ressentimento, ou seja, eu não sinto novamente e a partir daí vem a capacidade de rir ou a capacidade de tratar disso até mesmo com bom humor. Então estes oito passos fazem com que o processo do perdão aconteça dentro de nós. Agora eu queria lidar com aquilo que são as consequências do não perdoar. O que acontece conosco quando nós não perdoamos? Quais as circunstâncias ou quais as situações que surgem ou aonde nós somos conduzidos quando não perdoamos? Em primeiro lugar a primeira consequência da falta de perdão é o envenenamento da alma que a gente chama de mágoa e a palavra mágoa é má água ou seja água contaminada é quando a nossa alma é contaminada por algo ao ponto de tudo quanto fizermos ou fazermos a partir dali vai estar de alguma maneira imbuído ou refletindo aquilo que foi a dor e a mágoa que guardamos conosco. Então todas as coisas que nós fizemos a partir de então tem em alguma medida aquilo que é a contaminação da ferida que está em nós. Uma outra coisa que vai acontecer dentro disso dentro dessa mágoa é que ela produz em nós a falta de perdão uma ferida que se não for tratada torna-se em a amargura e a amargura é uma toxina tão venenosa e que ela não só nos destrói como ela nos infecta ou seja ela não só vai nos destruindo como vai contaminando tudo mais que nós fazemos fizemos ou seja nós vamos destruindo tudo aquilo que está à nossa volta a falta de perdão ela não vai só nos destruir não vai só destruir o relacionamento com aquele que nos feriu mas vai destruir todos os relacionamentos e todas as ações que nós tivermos a partir de então há uma citação de um servo de Deus que trata desse assunto que ele diz que não perdoar é você tomar veneno querendo que a outra pessoa a pessoa que lhe feriu morra essa é a atitude do não perdoar leva o outro ou leva a ideia de que o outro vai sofrer porque você não perdoa mas a grande verdade que a única pessoa que vai sofrer por não perdoar é quem não perdoa quem não oferece o perdão é o único prejudicado é um equívoco achar que não perdoar vai causar algum dano a quem nos feriu a quem nos machucou não o único prejudicado aquele que vai sofrer algum dano é aquele que não perdoa porque ele vai viver uma vida envenenada sua alma vai estar contaminada pela falta do perdão segundo lugar a falta de perdão leva-nos a relacionamentos aprisionados nós nos tornamos escravos desta ferida e daquele que nos feriu nós vamos manter um relacionamento com alguém a partir da dor que ele nos fez e nós vamos viver constantemente em torno daquilo que é o mal que nos foi feito por aquela pessoa então nós nos tornamos prisioneiros dela e essa falta de perdão ou a amargura cria aquilo que é chamado por um estudioso desse assunto de uma unidade iníqua ou seja nós estamos unidos a alguém pelo mal pela dor e pelo sofrimento nós nos tornamos unidos com uma outra pessoa pela ferida que ele nos causou então nós nos tornamos prisioneiros desta ferida e aí tudo o que fazemos tem a ver com aquela pessoa estamos sempre pensando nela estamos sempre buscando e pensando como seria bom que ela sofresse alguma coisa estamos sempre desejando que ela sofra algum tipo de dano que ela sofra algum acidente que ela venha sentir algum tipo de enfermidade que ela possa pagar de alguma forma pelo mal que ela nos fez então nós começamos a ter todos os nossos pensamentos em torno daquela pessoa e sem que ela saiba nos tornamos escravos dela ou melhor escravos do mal que ela nos fez e vivemos a partir daquilo que é o sentimento que aquela pessoa o sentimento que nós temos por aquela pessoa além do mais isso é um tipo de idolatria porque a partir do momento que toda a minha vida está de alguma forma direcionada dessa pessoa eu tiro do centro da minha vida da minha mente do meu coração a pessoa do nosso Deus a pessoa de Deus e aí aquela pessoa termina sendo aquele em quem ou a quem eu busco de alguma forma dar toda a minha atenção todas as minhas emoções todo o meu esforço então isso é uma forma de idolatria também por isso que é tão importante que a gente abra de uma vez por todas mão desse sentimento para que a gente não seja escravo da raiva da mágoa da ferida e do outro que nos causou essa dor há um texto lá em Mateus no capítulo 5 nos chamados sermão da montanha versos 39 a 41 quando Jesus vai dizer o seguinte mas eu digo não resistam ao perverso se alguém o ferir na face direita ofereça ele também a outra e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica deixe que leve também a capa se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha vá com ele duas Jesus está dizendo o seguinte olha se você não quer ser dominado por aquilo que o outro lhe faz abra mão e abra mão indo além daquilo que ele está exigindo de você isso é uma atitude de graça ou uma atitude da graça de Deus que em nós está dar ao outro aquilo que ele não tem o direito que ele não merece ter e aí quando nós fazemos isso nós deixamos de ser escravo daquele que nos feriu uma outra coisa que acontece uma outra consequência da falta de perdão é a incredulidade eu não sei se você já percebeu isso a grande maioria das pessoas que estão afastadas das igrejas relatam sempre algum tipo de sentimento de mágoa para com a igreja ou para com pessoas ou para com atitudes em relação a elas existe uma ligação direta entre o afastamento da igreja e a falta de perdão o esfriamento apostasia está intimamente ligada à falta de perdão e aí nós achamos que o problema está naquela pessoa que nos feriu por isso que nós estamos fora da igreja é como se nós quiséssemos de alguma forma punir a igreja ou a pessoa que nos feriu que faz parte da igreja nos afastando delas e nos afastando de Deus só que isso leva-nos numa vida de incredulidade de frieza espiritual e letargia espiritual e isso não vai mudar aquilo que é a realidade dos fatos isso não vai mudar para melhor a minha vida não vai transformar a minha espiritualidade não vai me levar a ter uma vida mais santa ao contrário a grande maioria das pessoas que se afastam da igreja termina por ter uma vida pior do que aquela que tinham antes de entrarem na igreja por isso que é importante que a gente saiba que a falta de perdão é um dos principais elementos que nos levam a viver uma vida de distanciamento do corpo de Cristo da igreja de Jesus e também do Senhor e isso se dá porque a gente não quer perdoar leva-nos ao orgulho a soberba nós começamos a achar que as pessoas que estão na igreja são piores do que eu e por isso eu não posso ali estar e que as pessoas fazem coisas muito mais erradas do que eu então esse lugar não me cabe mais mas o que está sendo feito de fato é eu estou dando espaço para que a amargura tome conta do meu coração essa é a grande verdade além disso vem aquilo que nós chamamos de autocondenação autocondenação se dá pelo fato que aquilo que você não perdoa é aquilo que termina por controlar você ao ponto de levar você a fazer o mesmo que lhe foi feito pode parecer algo absurdo mas é a mais pura verdade aquilo que nós não perdoamos termina por nos controlar ao ponto de fazermos aquilo que nos feriu a outros eu tenho um caso de um colega de turma que ele lidava com muita dor com seu pai porque o seu pai havia cometido um adultério tinha traído a sua mãe com a mãe do seu melhor amigo e estes eles todos eram membros de uma mesma igreja então seu pai causou um grande dano à igreja a ele e à sua família ele saiu de casa ainda muito novo com 15 16 anos ele não suportou lidar com aquilo ele saiu e ele nutriu a vida toda uma grande dor uma grande raiva e muita amargura com aquilo que o seu pai fez e aí ele casou teve filhos construiu a sua família e alguns anos depois ele fez a mesma coisa com a sua esposa que o seu pai fez com a sua mãe traiu a esposa com uma pessoa da igreja que era também alguém ligado à família e aos filhos a mesma dor que ele sentiu ou a mesma ferida que ele carregou a vida toda foi aquela que ele levou para a sua família eu não estou dizendo com isso que há uma questão de maldição hereditária não é uma questão muito simples aquilo controla a sua mente você pensa nisso continuamente você pensa nisso todo o tempo você ressente aquilo continuamente e isso vai criando dentro de você ou dominando dentro de você as suas emoções os seus pensamentos os seus sentimentos até que um dia isso é tão grande dentro de você que a única oportunidade porque a única possibilidade melhor que você tem é tornar aquilo que te feriu em algo que você venha fazer a outro a bíblia conta isso até mesmo na relação de um homem chamado Absalão que teve um sentimento foi com ele algo que aconteceu que o seu meio irmão estuprou a sua irmã e aquilo lhe causou tanto ódio ele matou o seu irmão fugiu da presença do seu pai o rei Davi depois ele voltou tentou tomar o reino de Davi e na primeira oportunidade ele estuprou as esposas as concubinas do seu pai aquilo que ele mais lutou contra ao ponto de matar o seu próprio irmão foi aquilo que ele fez o que nós não tratamos é aquilo que nós vamos terminar repetindo olha o que nos diz a palavra de Deus também no sermão da montanha palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 7 versos de 1 a 5 não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer a seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu hipócrita tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão quando nós não percebemos que somos pecadores que cometemos erros com os outros que ferimos os outros que machucamos os outros que cometemos injustiças por sermos pecadores agimos muitas vezes contrariando aquilo que até mesmo gostaríamos de fazer e aí colocamos todas as pessoas que nos ferem como pessoas aquém daquilo que somos a tendência é nós repetirmos aquilo que um dia nós sofremos por isso a necessidade de vivermos o perdão e por fim existe uma outra coisa que é bíblico também que enferma a alma ou seja traz enfermidade a falta de perdão adoece isso já é algo comprovado pela ciência e uma das coisas que a falta de perdão traz é a depressão que é uma doença a falta de perdão termina por conduzirmos a amargura que vai nos levar a uma situação de depressão então uma das consequências da falta de perdão também é a enfermidade agora como identificamos uma pessoa que vive de forma amargurada algumas características que vale a pena a gente destacar o meio falta de interesse por outros aqueles que estão vivendo amargura eles têm tanto medo de sofrer outras decepções ou de serem feridos novamente que eles começam a evitar relacionamentos ou começam a evitar novos relacionamentos é a pessoa que passou por um processo de traição de separação eles começam a evitar novos relacionamentos e todas as pessoas com as quais eles lidam ou eles convivem eles sempre partem do princípio de que elas vão trair algumas mulheres que começam a dizer nenhum homem presta ou homens que começam a dizer nenhuma mulher presta essas atitudes elas estão ligadas à amargura a gente utiliza daquilo que foi a ferida causado por um para generalizar isso em todos os relacionamentos a partir de então segundo lugar ele nunca é transparente ou seja ele nunca se deixa revelar ele nunca se permite viver de uma forma que as pessoas vejam quem ele é ele está sempre tentando criar uma couraça para impedir que as pessoas vejam quem ele realmente é então a sua amargura cria sobre ele como se fosse um escudo uma proteção para que ninguém consiga chegar com profundidade ou relacionar com profundidade com ele uma outra coisa é que ele se torna hipersensível e milindroso em relação às pessoas ou seja qualquer coisa lhe causa uma reação extremada por quê? porque ele entende que aquilo que está acontecendo ali pode vir a lhe causar algum tipo de sofrimento e a melhor maneira de tratar isso é reagindo logo de imediato contra qualquer coisa que possa ter mesmo que seja um mínimo de intenção de causar um dano uma outra questão é a tendência à possessividade ele não consegue lidar com o outro como livre e aí ele começa a querer controlar ou a querer dominar o outro todo tratamento toda a forma de lidar com as pessoas agora é na tentativa de controle é aqueles que passaram por uma situação de traição então eles vão tentar controlar as outras pessoas com as quais ele for conviver para que este outro não venha cometer o erro que ele cometeu ou seja aquele que passou por uma situação de abuso ele fica continuamente procurando ou tentando evitar que alguma coisa ou alguém lhe toque alguém lhe abraça alguém lhe chegue porque ele acha que aquilo pode conduzir ele a uma situação de abuso então ele começa a ser possessivo em relação aos filhos em relação às pessoas que lhe são amigas então ele começa a tentar controlar e a dominar as pessoas ele começa a fazer acepção de pessoas ele não lida com todo mundo normalmente ele começa a criar um critério extremamente rígido para se relacionar tem medo de relacionamento porque ele acha sempre que alguém vai lhe trair que alguém vai lhe machucar que alguém vai lhe ferir que de alguma forma ele vai ser prejudicado tem que ser atendidas as suas sensações imediatamente porque se isso não acontece ele acha que de alguma forma ele está sendo preterido alguém está lhe deixando de lado ou então alguém não está dando a ele o devido valor que ele merece uma outra coisa que acontece eles são ingratos você pode fazer 99% mas ele sempre vai lembrar daquele 1% que não foi feito eles são ingratos vive nos extremos aquela pessoa que vive o 8 ou 80 ou de um lado do outro sempre nos extremos sente uma tremenda dificuldade em perdoar estão tendo sempre atitudes obstinadas e de rebelião aberta ou seja são aqueles que dizem eu não perdoo conhecem a graça foram alcançados pela graça salvos em Jesus mas continuam a dizer eu não perdoo isso é aquilo que nós chamamos de rebelião aberta é aquilo que é ser movido pelo orgulho ou seja as feridas levam a viver uma vida de orgulho e é bom que a gente saiba gente ferida e orgulhosa normalmente caminham juntas as nossas feridas e orgulho normalmente caminham juntos e outra coisa que ele faz busca pessoas de condutas duvidosas ou seja ele procura um gueto para que as pessoas com as quais ele convive possam de alguma forma legitimar as suas atitudes e ações experimentam também extremos de humor eles vivem um tipo de borderline sempre nos extremos nos limites saem da paz para a guerra em questões de segundos e tem uma outra característica muito ruim que é a maledicência toda pessoa amargurada tem problema com as palavras costuma falar mal dos outros então essas são características que demonstram que de alguma forma a amargura está tomando conta deste coração por isso nesta noite eu queria deixar para você algumas dessas questões é o primeiro de muitos outros passos que daremos acerca daquilo que é a visão bíblica para tratarmos ou para evitarmos de viver uma vida dominada pela depressão causada por atitudes anti-espirituais ou atitudes que contrariam a vontade de Deus por hoje é só que o senhor te abençoe espero que de alguma forma esta palestra possa ter contribuído para ajudá-lo a viver melhor muito obrigado e até uma próxima vez desculpa desculpa desculpa